O calor chegou forte nessa semana e já fez vítimas nas águas da região. A última foi um rapaz de Igarassu do Tietê que morreu afogado quando nadava com os amigos. O corpo dele foi encontrado na manhã de hoje. O corpo de Diogo da Silva Ferreira foi velado nesta funerária de Igarassu do Tietê. A família dele não quis gravar a entrevista. O jovem de 20 anos desapareceu no fim da tarde de ontem quando nadava com os amigos no rio Tietê. O corpo foi localizado a 4 metros de profundidade. O local onde Diogo se afogou é um pouco distante da prainha, mas é onde as pessoas têm frequentado ultimamente, devido à sujeira que toma conta da parte rasa. Nesta tarde, outras pessoas nadavam próximas do local. Trazer as minhas netas aqui, meus genros, minha filha, para a gente refrescar um pouco. A senhora que tem neta pequena, o que a senhora orienta para elas? Ah, é para tomar cuidado. Eu falo, fica aqui perto da avó, né? Fica aqui perto de nós aqui, só para refrescar aqui na beirada aqui, está bom demais, né? Não precisa ir lá no meio não, né? Que é perigoso. Quando a gente vem para cá, eu já dou os 10 mandamentos, que fiquem perto de mim, que não vai para o fundo. Qualquer coisinha, caso eu vou socorrer a outra filha minha, eu já falo, me chame. Né? É isso que eu falo. Tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. Em Santa Cruz do Rio Pardo, outra morte também por afogamento. Um adolescente de 16 anos pulou nas águas do Rio Pardo, próximo ao bairro da Graminha, para salvar a irmã mais nova que estava se afogando. A menina, de 14 anos, conseguiu voltar à margem, mas ele foi tragado pela correnteza. As buscas duraram dois dias e o corpo do adolescente só foi encontrado nesta sexta-feira. Ainda nesta semana, outro jovem perdeu a vida à beira d'água. Ele tinha 21 anos e morreu depois de cair de uma altura de 45 metros em uma caixueira. E é com a chegada do calor e das altas temperaturas que muitas pessoas procuram rios, lagos e até caixueiras para se refrescar. Mas é preciso tomar cuidado por conta dos riscos de acidentes, porque o que era para ser uma diversão pode acabar virando uma tragédia. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Bauru, só neste ano, até a primeira quinzena de novembro, 23 pessoas morreram vítimas de afogamento. Em 2017, uma média de 40 ocorrências também foram atendidas pelo grupamento. Na maioria dos casos, eram homens jovens com idades de 18 e 25 anos. Igor, que tem 22, sabe que para entrar na água é preciso tomar cuidado. Um rio que, bem dizer, traiçoeiro, que uma hora está fundo, uma hora está raso, é a única recomendação que eu tenho para dizer, só não abusar da água, porque a água é um perigo.